Oi pessoal, o ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que está em prisão domiciliar no Paraguai há quatro meses, estaria aproveitando esse momento de cárcere em um luxuoso hotel para promover festas regadas a muito álcool e presença de modelos. Segundo a mídia paraguaia, Ronaldinho e seu irmão desfrutaram de uma série de privilégios surpreendentes durante a pena, entre eles a visita contínua de grupos de mulheres, com as quais os irmãos celebrariam festas noturnas até as primeiras horas da madrugada. De acordo com a fonte citada pelos jornais daquele país, há dias em que chegam pelo menos duas meninas. O informante garante ainda que essas mulheres chegam em vãs e que algumas delas são personalidades famosas. As conhecidas entram diretamente no estacionamento e as desconhecidas saltam na frente do hotel e depois o carro que as aborda se retira. Acontecem festas e karaokês. Além dessas comemorações, que segundo a fonte, são financiadas por empresários, o ex-jogador também receberia brindes diários em forma de cestas de café da manhã e lanche e vinhos caros e outras bebidas de alta qualidade. Vale lembrar que, diante da situação de emergência sanitária que vive o país sul-americano por conta do coronavírus, os irmãos seriam, na teoria, os únicos hóspedes do hotel. Enquanto essa nova polêmica surge, o ex-jogador Ronaldinho poderá ser posto em liberdade no dia 24 de agosto, data marcada por um juiz paraguai para lhe aplicar a pena por uso de passaporte falso. O juiz do caso também vai decidir, nesse dia, sobre a situação processual do irmão do ex-jogador, Roberto de Assis Moreira. Quatro promotores aconselharam ao juiz que Ronaldinho pague uma multa de 90 mil dólares para reparar danos sociais. A partir daí, ocorreria a suspensão condicional do processo, medida que não deixa antecedentes criminais. Já o irmão de Ronaldinho, que sabia da irregularidade, teria que pagar uma multa de 110 mil dólares. Além dos quatro meses em prisão domiciliar na capital Assunção, nos 30 dias anteriores, ambos ficaram detidos na sede da Polícia de Operações Especiais. As informações são do portal IGSport. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.